Ora, muito bem, a partir de agora é connosco e estamos com o 45 Minutos a Porto. Hoje comigo já tenho o José Sousa, o Alberto Pinto, como de resto já é hábito. E vamos estar à conversa sobre a eliminação do Futebol Clube do Porto em plena região francesa de Lyon, contra a equipa local, no estádio Grupama em Lyon. E vamos também falar sobre a vitória do Futebol Clube do Porto no Bessa, no derby da cidade invicta. E se ainda houver tempo falaremos também sobre esta pausa para as seleções que leva, neste caso que o Porto, vamos dizer assim, entre aspas, empresta três jogadores da seleção nacional, podiam ser quatro, se o Pepe não tivesse sido testado com, ou acusado, Covid-19, creio que pela primeira vez que o Pepe ainda não tinha testado com Covid-19. Portanto, voltando à quinta-feira, Lyon 1, Futebol Clube do Porto 1, o Lyon marcou primeiro por Dembélé, o Pepe empatou aos 27. podia o Porto ter levado o jogo para prolongamento, se o Vitinha, no último lance da partida, não quisesse assistir o Pepe. Aliás, fica um bocado a dúvida se ele quis mesmo assistir, ou se quis dar de trivela para marcar ao guarda-redes internacional português, Antony Lopes. O Porto foi a jogo, e nós em off discutimos isto, eu quase cá acusá-los de que tinham dito que no programa anterior tinham feito o prognóstico da equipa todo mal, o que é certo, acusaram no bom sentido. O Porto foi a jogo com Diogo Costa, Zaidu à esquerda, Bruno Costa à direita, Mbemba e Pepe, depois Gruites e Eustáquio, Galeno, Pepe, Fábio Vieira e Tony Martínez. José Sousa, vou começar por ti, e por esta questão que o Porto empata um igual, sai da competição, mas fica a sensação de que podia ter feito mais, principalmente a partir do momento em que faz o empate. Até ao empate, e eu que estive a fazer o jogo para a Rádio Nacional de Esporte, tive a oportunidade de dizer que, pelo menos até ao golo do empate do PP, o Porto parecia-me um bocadinho às aranhas, porque parecia estar a jogar num quase declarado 4-2-3-1, com o Gruites e o Eustáquio mais recuados, com o Fábio Vieira a jogar quase como 10, e depois havia ali um espaço entre o Galeno de um lado e o PP do outro, e depois o Tony Martínez aparecia muitas vezes sozinho na frente, e poucas vezes, ou quase nenhuma, conseguiu tocar na bola. Olhando numa visão muito geral, o que é que te apraz dizer deste Lyon 1-1 e Porto 1, e daqui a pouco já vamos especificar mais esta, onde eu quero chegar com esta minha ideia. Mas já lá vamos, primeiro uma ideia geral sobre este empate que ditou a eliminação do Porto da Ligora. Ora viva, aos meus companheiros de costume, em primeiro lugar. Eu não me fico com a sensação, e ficou uma certeza que o Porto podia fazer, de facto, muito mais. Bem, antes de mais dizer também que eu, ainda trabalhando com táticas, não me desdobrava, ou seja, se trabalhámos em 4-4-2 ou 4-3-3, eu acertei na tática, não acertei para nos jogadores, mas também não se pode acertar em tudo, senão era treinador do Porto. Acertei nos dois extremos, porque eu achava que ele ia jogar daquela forma para conseguir beneficiar das dificuldades que tem a equipa do Lyon a defender. Falhei completamente no meio-campo. O Otávio desloque não sabia que ele estava castigado. E depois do resto foi uma surpresa. Antes ainda de falar sobre o correr do jogo, só falar sobre o que é que foi a equipa-base. Ouvir e li muitos portistas criticarem a equipa escalonada pelo Sérgio Conceição, pá, eu não o critico. Eu acho que ele acabou por fazer bem, e se por acaso aquela bola do Vitinho entrava no último minuto, todos iam dizer que o Sérgio Conceição era um gênio. Eu acho que ele fez bem, porque na verdade ele quis defender aquilo que é o principal objetivo da época, que é o campeonato, e a prova disso é que ele depois vai ganhar ao estádio do Sérgio. Relativamente ao jogo com o Lyon, o Porto entrou de facto muito titubeante, não há dúvida, e entrou sobretudo porque de facto os jogadores não estão entre os atos, mas à medida que foram ganhando confiança, e isso a partir do gol do empate eu fiquei absolutamente confiante que o Porto iria virar a eliminatória a nosso favor. Acontece que por um conjunto vasto de situações acabou por não acontecer, e sobretudo no último minuto o Vitinha, pá, que grande jogador, no melhor pano que a Nóvela, acabou por não conseguir converter um golo fácil. Faça o teu comentário, se era uma intenção de passar, se era uma tribela, era o que fosse o que fosse, eu acho que foi passar, e eu acho que ele não está amaldado para naquela zona do campo rematar a baliza, porque não é próprio das andanças do Vitinha, que joga bastante mais recuado, mas ele não tinha que ter hesitado, tinha que se estar lá para dentro. Não havia a menor dúvida que ele era o momento, e se essa bola entrava, também não tenho dúvidas nenhumas que o Porto animicamente ficaria mais empolgado, o Leão ficaria mais desanimado, e seria um passo importante para seguirmos. Não aconteceu? Para o Anamais, fique cá o campeonato e a taça, que é o que nos resta, e estou confiante que vamos ganhar, e depois quando formos falar de boa vista, eu explicarei porque é que eu acho que vamos ser campeões. Olá aos meus companheiros. Roberto, também, eu estou... Ok, eu apetece-me dizer logo de princípio que... Força, força, força. Espero que o Porto, na próxima temporada, não marque golos bonitos, porque sempre que marca golos bonitos sai fora das competições. O ano passado foi contra o Chelsea, se não me golos, que eu acho que só por ser da nacionalidade que é, não ganhou o prémio Puskas, quase de certeza, porque se ele fosse... se ele fosse até mesmo português, se calhar até tinha ganho, mas como é iraniano, pronto. O Ronaldo, há duas épocas atrás pela Juventus, ganhou exatamente o mesmo prémio com uma bicicleta muito parecida. Acho que até a do Taremi até é mais vistosa, digamos assim. E agora voltamos a marcar um grande golo, com o Pepe a fazer um golaço e pronto. E mais uma vez saímos das competições. Saímos por culpa própria, porque fomos melhor e somos melhor equipa do que o Lyon. Eu, quando... eu só acertei no ponto de avança, no Tony Martínez, infelizmente não jogou aquilo que eu esperava que jogasse. Antes também não tivesse acertado nisso e se calhar teríamos tido outro resultado. Também acho que não foi por ele que não ganhámos o jogo. E acho também que o Sérgio fez bem ter metido a equipa que meteu, porque ele tem que gerir a equipa. Está cansada, não é? E ainda há provas para ganhar e ainda não está nada ganho. Ainda não está o campeonato ganho, apesar de deixarmos à frente. E ainda temos meia eliminatória para podermos passar à final da Taça de Portugal. E mais, Alberto, repara, até voltando ao tema da equipa que foi escalada. A primeira mão. O Porto não perde a eliminatória lá. O Porto perde a eliminatória em casa. Isso tem que ficar claro, não é? A equipa que jogou na primeira mão é a equipa base, não é? Portanto, a chamada titular, ou pelo menos com mais minutos, não é? E portanto, aprovem o que não foi por causa de ele tocar a equipa. É essa, não é? Mas eu não ponho culpas e, quer dizer, todos nós estamos muito tristes, a massa associativa do Porto está muito triste, por ter sempre que saia de uma prova fica triste, seja ela qual for. E muito mais quando jogamos melhor e somos melhores do que os adversários. Foi o caso. Mas pronto. Acho também que isto foi uma aprendizagem para os mais novos, porque temos ali muita gente bastante nova, que já ganhou uma competição europeia enquanto jovens. E, se calhar, nestas provas que são já dos homens de Barbarrija, que é o caso, se calhar foi uma aprendizagem para muitos deles, para ganhar experiência. E penso que, se calhar, na próxima temporada, se calhar já mantivermos muitos deles, que espero que sim, que se mantenha, porque são muito novos. Pelo menos que deem mais alguma coisa ao Porto. Não é só os milhões, também que deem algumas taças, alguns troféus, que é isso que nós esperamos. E depois que deem os milhões que têm que dar ao Porto e depois que vão ganhar os milhões que eles também devem ganhar e que merecem isso, com certeza. Agora, penso que, para o ano, se eles cá estiverem, vão entrar com mais tranquilidade e com mais experiência para fazer as coisas melhores. Não ponho culpas a ninguém. Acho que o Vitinha já nos deu tantas alegrias e vai continuar a dar. Falhou aquilo que, para nós, parece fácil, mas estar lá dentro é outra coisa. E aquilo que lhe apareceu ali aos pés, se calhar foi inesperado. E pronto. Não sei o que é que ele tentou fazer, mas se calhar ninguém faria melhor. Ou então, foi o que aconteceu. Eu não ponho culpas. Gosto muito do Vitinha. O Vitinha vai ser um grande jogador de nível mundial. Já é. Já é. Já é. Fiquei muito, muito admirado pelo senhor Engenheiro não o Engenheiro não o ter convocado logo de início. Vai fazer a vez de um grande jogador também que foi criado no Porto, que é o Rubén Neves, que se magoou no último jogo, que correu muito mal à sua equipa. Estavam a ganhar e depois vieram a perder. Mas fiquei muito admirado pelo senhor Engenheiro não o ter convidado logo no início, porque acho que é um jogador que qualquer treinador quer ter na sua equipa. Mas pronto. O Porto saiu das competições de cabeça erguida. Não foi mais longe e estávamos com a equipa que temos capazes de umbrear com qualquer uma destas equipas que está nos quartos de final. E merecíamos lá estar. Mas pronto. O futebol é assim mesmo. Umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se. E nós não perdemos, mas saímos fora da competição. Para o ano estamos na competição rainha, que é a Liga dos Campeões. E vamos continuar a dar alegria de certeza absoluta. Sim. E o Itinho ganhou traquejo para que, quando estiver naquela posição, nunca mais faça o que fez. Vais estar lá para vir de certeza absoluta. Com certeza. Com certeza. E depois disto, tivemos o jogo no estádio do Bessa, mas continuando a falar sobre este jogo entre o Lyon e o Porto. Já agora, Francisco, já agora, Francisco, dá-vos parabéns ao Braga, que passou brilhantemente aos quartos de final. E vai ter um jogo de nível um bocadinho mais elevado nos quartos de final da Liga Europa. Exatamente. Com o Rangers, com o renovado Rangers, que de resto tem uma equipa que também tem uma belíssima qualidade, mas o Sporting do Braga, a jogar como tem jogado, não sei se não um bateia e muito com esta atual equipa do Rangers. É capaz de surpreender. Espero que surpreenda. Espero que surpreenda. Porque gosto de alguns miúdos que o Braga tem. Só espera que não os veja na segunda circular. Mas pronto. Às vezes acontece. É esperar para ver como é que vai acontecer nos dois jogos contra o Rangers. Querem Braga, querem em Glasgow. Eles disputaram dois jogos o ano passado. Porque o Braga teve no mesmo grupo que o Rangers. E pronto. E o Rangers na altura até levou a melhor. Mas... Há dois anos. Não, foi há dois anos. Não, foi há dois anos. O ano passado foi o Benfica que jogou com o Rangers. E empatou 3-3 na Luz e 2-2 em clássico. Ah, ok. Então, estás capaz de ver. Foi na outra época. Foi na outra época. Foi na época anterior. Isto passa depressa, pá. Já não o recordo. É verdade. Mas continuando a falar deste jogo, entre o Lyon e o Porto, e creio que também já não haverá muito mais a discutir, a menos que também queiram aflorar pela rama aquele lance de possível... de possível... não, isso foi na primeira mão. O lance de possível braço na bola foi na primeira mão. Não foi agora. Mas, olhando aqui para este meio campo, pareceu-me que jogar com Gruites e Eustáquio à primeira vista não correu como o Sérgio Conceição certamente quereria. Olhando para o Eustáquio, já não é a primeira vez que começa a titular na equipa do Porto. Já não é a primeira vez também que entra no decorrer de um jogo, como foi no caso agora do Bessa. E parece-me a mim que o Eustáquio ainda não tomou, ainda não se deu o clique para mostrar o Eustáquio que vinha a ser no Passos de Ferreira. Não será certo também por falta de qualidade, porque qualidade... toda a gente sabe a qualidade que o Eustáquio tem, mas não me parece que o Eustáquio se tenha ainda... como é que eu ia dizer? Ainda não se intrusou totalmente com a forma de jogar do Porto. Alberto, mas agora por ti. Eu gosto do Eustáquio, mas isso é verdade. Realmente ele ainda não é... ainda não deu... ainda parece que não passou de Passos para o Porto. Ainda não deu o clique. A qualidade está lá. Ele é jogador da seleção canadiana, que vale o que vale, mas é jogador da seleção. E pronto, e fez grandes jogos com a camisola de Passos de Ferreira. E eu penso que é uma questão de tempo, de intrusamento, de conhecer melhor os colegas e também um bocado, se calhar, de confiança, da autoconfiança do Eustáquio. Mas que ele tem... qualidades, tem. Agora, também pensou que houve situações que obrigaram a que o Eustáquio fosse... entrasse e depois voltasse a sair. Por lesões de colegas e foi isso que aconteceu. Eu penso que ele, mais cedo ou mais tarde, vai vai revelar-se o Eustáquio que era no Passos de Ferreira. Por isso, não estou nada preocupado com o pouco rendimento do Eustáquio. Isso não me chateia. Estou mais preocupado é termos ficado agora sem o PP com a lesão que teve. Isso sim, porque esse chegou como craque, estava a demorar e agora estava-se a revelar, não é? E tem marcado golos, inclusive é de cabeça, que nunca tinha marcado e aqui no Porto já marca de cabeça. E esse sempre preocupa-me porque o miúdo que veio de Braga, o Galeno, ainda não é... quer dizer, está muito longe de ser um Dias. E agora tínhamos o PP, que não é um Dias, mas comatava um bocado a falha que temos ali com a falta do Dias. E magoou-se. Não sei quanto tempo vai ser operado, não sei quanto tempo é que vai estar fora. Acho que era para assiná-lo já para o próximo jogo, nem que seja para jogar com o Máscara. Por acaso, só vi a notícia que ele ia ser operado, mas nem sabia quanto tempo. Se é assim, eu fico feliz. Porque ele estava a começar a mostrar que é craque mesmo. Aquilo que ele vinha rotulado do Brasil, estava a mostrar e o facto é os gols que ele tem marcado. E o que ele marcou contra o Leão, quer dizer, é de artista mesmo aquilo. É uma arte. É arte pura. Agora, o Eustáquio, eu acho que ele vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde, também é preciso ter... Não é a mesma coisa jogar no Passos Ferreira e no Porto. Quer dizer, são coisas completamente diferentes, não é? Como não é a mesma coisa jogar no Porto e jogar no Liverpool. Só grandes artistas, só grandes jogadores, é que conseguem chegar lá e fazer o que está a fazer o Luís Dias, não é? Que se tem mostrado... O jogador que ele era aqui tem mostrado o que ele... O grande jogador que ele é no Liverpool. Fico muito feliz com isso. E o Eustáquio vai mostrar realmente que merece estar no Porto. Não tenho dúvidas nenhumas. É um jogador que eu gosto. É o Francisco... Força. Olha... É exatamente a mesma coisa. Então eu vou recolher as conclusões avulsas que o Alberto fez para consolidá-las e dizer o seguinte. Pá, eu não estou nada preocupado com o Eustáquio, que ele vai ser craque. É preciso dar algum tempo. E também, quando ele entra, ser numa altura de crescimento da equipa e não tem isso acontecido. O que ele tem acontecido é que ele tem tapado os buracos, digamos assim, quando existe cansaço excessivo ou é preciso rodar a equipa. E, portanto, ele quando entra, não entra com a equipa no seu auge. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo, também me admirava muito, que ele, ao chegar ao Porto, conseguisse impor logo, de imediato. Porque das duas, uma, ou era um Messi ou um Ronaldo. Portanto, porque tinha que ser, porque no Porto não tem mancos, não é? Portanto, ele chegar lá e impor-se automaticamente ia ser difícil. Portanto, é preciso dar algum tempo. O caso, e quando eu estou a dizer, recolher as notas, é aquilo que o Alberto estava a dizer. O PP, não tenho dúvidas nenhumas que é craque, mas demorou o seu tempo a fazer a sua ambientação a um clube com a grandeza do Porto. Aconteceu exatamente a mesma coisa com o Luís Dias, quando cá chegou. Aconteceu a mesma coisa com o Mediemba, quando cá chegou. Acontece com muitos. Faz parte do crescimento e da ambientação ao Porto. Não tenho dúvidas que ele vai dar cartas nas próximas, pelo menos na próxima temporada. Acho que temos que lhe dar algum tempo para crescer. Sem dúvida. Ele tem 25 anos, ainda é muito jovem. Por isso, quem tem um jogador como o Eurid, que é um boxe-to-boxe, é um jogador que faz tudo, com uma garra determinada... Até dá a peito às bolas. Até dá a peito às bolas. É verdade. É verdade. Corajoso e não é fácil chegar ali e tirar o lugar aos jogadores estes, não é? Agora, tem 25 anos e ele já mostrou aquilo que vale e vai mostrar. Não tenho medo de nenhum se ele está pior do que o que estava quando estava... E ele pode fazer duas posições. Ele pode fazer de seis e pode fazer de oito. Portanto, é um jogador abolidoso. É um jogador muito abolidoso. Eu gosto muito dele. É um jogador à Porto. É ressurdo. Ele não existe. É um jogador que a mim me satisfaz e vai dar lucro ao Porto. Certeza absoluta. E no seguimento deste jogo, acabado o jogo, visto os franceses a festejarem o Porto, a vir para casa, a vir para Portugal. Domingo encontrou-se com o seu grande arquirrival da cidade invicta no estádio do Bessa. Um estádio com nome mítico em Portugal. Um dos estádios com nome aqui neste nosso pequeno país, à beira-me a plantada. O que aconteceu foi que o Porto venceu no Bessa. Venceu por uma bola a zero. Sofridinho, ali mais para o finalzinho, com o Boa Vista a conseguir acertar no ferro e depois com vários rematos bloqueados. Um deles com o Uribe a dar o peito literalmente à bola e a impedir que o Musa, na altura, fizesse o golo. Fábio Vieira foi o homem do jogo, fez o golo da vitória. Podia o Porto ter começado logo a abrir, logo nos primeiros segundos, podia ter aberto um marcador por Vitinha. Falhou com o cabeceamento defendido pelo Bracali. Mas o Porto, mas percebeu-se que o Porto, para além de não vir a ter a vida fácil, porque nunca é fácil jogar no estádio do Bessa, voltou outra vez a acontecer que o Boa Vista já há seis temporadas consecutivas, e se calhar até mais, que o Boa Vista não ganha o Porto em casa e acontece algo para além de não ganhar também na marca. Desde que o Sérgio Conceição chegou em 17-18, o Porto marca sempre, pelo menos, um ou mais golos, de maneira que, no grafismo que apareceu, que depois foi aparecendo, ou que apareceu no início do jogo, quando fui rever o jogo, apareceu lá que o Boa Vista já não... Portanto, nos últimos seis jogos, o último jogo destes, portanto, foi 16-17, não estou em erro, acho que foi 16-17, o último resultado tinha sido 5-0, e o resultado da época passada foi 5-0. Este ano foi outra vez um zero, que isto parece que, da época à época, para haver uma goleada quase são precisos andar de 6 em 6 anos para o Porto golear no Bessa. E quando não ganha por 5, ou ganha por 2, ou ganha por 1. Por 2-0, 3-0 ou 1-0. Desta vez voltou, outra vez, a acontecer um zero, com um golo marcado pelo Fábio Vieira, aos 32 minutos. O Porto foi dominador ao longo, praticamente, do jogo todo. Teve, acabou por ter mais posse de bola, 51-49, não foi uma diferença de posse de bola também enorme, de uma equipa para a outra, mas quem viu o jogo, atentamente, para além de ter visto que o Boa Vista, nos últimos minutos, quis carregar ao máximo e tentar chegar ao golo do empate, praticamente já nos últimos 15, 10 minutos, talvez 10, 10 ou menos minutos, o Boa Vista quis carregar ao máximo e tentou. O Boa Vista tentou, o Porto não deixou, ou o Porto, ou a trave, um deles não deu para marcar, neste caso, não deixou o Porto sofrer, e o Porto, bem que sofreu ali naqueles minutinhos finais, o Boa Vista carregar por tudo quanto era ao lado, de maneiras que, ao longo do jogo, ou, neste caso, nos últimos minutos, o Porto faz, ou seja, a Conceição fez, várias alterações, tirou o Fábio Vieira, colocou o Wendel, tirou o João Mário, colocou o Eustáquio, portanto, os jogadores, pelas alterações, se percebeu logo que eram, que era praticamente para defender, com pouco, com pouco avanço, até porque o Boa Vista, naquela altura, já estava com a carne toda no assador, portanto, vamos lá tentar marcar, coisa que o Boa Vista não conseguiu. O Porto, neste jogo, já voltou, já foi voltar à sua forma inicial, vamos dizer assim, com Diogo Costa, João Mário, Pepe, Mebemba, Zaidou, Uribe, Vitinha, Otávio, Pepe, Fábio Vieira e Evan Nielsen. O Fábio Vieira apareceu no jogo inesperadamente, porque quem estava na ficha de jogo era o Taremi, mas, à última da hora, teve de ser alterado porque o iraniano do Futebol Clube do Porto testou positivo à Covid-19. O que fez um bocadinho de diferença no ataque do Porto. No final do jogo, olhando para as estatísticas, o Porto teve apenas mais um remate efetuado do que o Boa Vista. Até aqui o jogo foi de tal maneira quase equilibrado que acabou com nove remates para o Porto e oito para o Boa Vista. E, de resto, em termos das estatísticas, foi também tudo muito ela por ela com a diferença de um, dois, de um ou dois, conforme o parâmetro, conforme... estamos a falar de faltas ou de cantos ou de cartões. Porque cartões não, até foram poucos cartões amarelos, foram só quatro cartões amarelos, os dois para cada lado. Mas, olhando para aquilo que foi o jogo, Fábio Vieira foi o homem do jogo, marcou o golo da vitória, mas, José Sousa, o Porto precisou de ir buscar o São João mais cedo para ajudar o Porto a impedir de sofrer o empate, neste caso, o primeiro empate, ou a primeira não vitória do Porto com o Sérgio Conceição aos comandos dos Dragões. Deixamos já começar... Não ia começar por aí, mas senti-me aqui picado. E é verdade que pode ter acabado nove, oito em remates, mas há uma diferença entre a bola acertar no posto e acertar nas nuvens. E os remates de Boa Vista, tirando aquele que foi à posto, pá, pouco mais oportunidades teve. O Porto teve claramente oportunidades de golo mais óbvias, não é? Mas agora, voltando exatamente à análise do jogo. Repara, este jogo foi, talvez, o que me deu mais gozo de ganhar esta época. Não é porque eu gosto de sofrer, nada disso, detesto, aqueles últimos minutos foram complicados, mas eu vou explicar porque é que eu fiquei muito satisfeito com a vitória. porque vamos fazer só agora um bocadinho mais de estatística. Dez jogos em 32 dias. Dez jogos em 32 dias. Portanto, a equipa, pode-se dizer que os jogadores têm que correr, mas reparem, é muito esforço junto e não foram jogos simples porque estamos a falar nestes dez jogos de quatro jogos para as competições europeias, dois com o Leão, dois com o Alas, um jogo com o Sporting, etc. Portanto, só em cinco, são cinco jogos de grande empenho. E com grandes vitórias. E com grandes vitórias. Depois, se atendermos que o Porto teve três dias entre o jogo de Leão e de Boa Vista, sendo que perde um dia e uma noite, porque os jogadores foram descansar para o hotel às cinco da manhã, portanto, se o cansaço já era muito, agravou. Não teve tempo para sequer fazer treinos conjuntos. porque foi chegar, descansar e jogar. Depois, já não era pouco, quando estava na ficha de jogo o Tareme e estava praticamente equipado, mais um problema, não é? E, portanto, o Conceição lá teve que arranjar uma solução à última da hora. Seguramente, o Fábio Vieira não faz exatamente o mesmo papel que o Tareme dentro do campo e, portanto, teve que ser readaptado em cima do joelho à própria tática, não é? Depois, para ainda facilitar as coisas, o PP aos 20 e poucos minutos, estava a ser dos melhores jogadores em campo, tem uma lesão. Portanto, chegar a um jogo destes com tantos contratempos, com tudo a correr tão mal e chegar ao fim e ganhar, eu acho que é de ficar muito feliz. A segunda parte tem a ver com o seguinte, que é, ah, o Porto defendeu. Eu tenho que lembrar uma coisa. Primeiro, o Porto não é uma equipa que gosta de defender. O Porto tem simplesmente o melhor ataque do campeonato. Portanto, não é por aí. O segundo é que os campeões também se fazem a defender. Defender é diferente de fazer antijogo. O Porto não fez antijogo. O Porto defendeu, defendeu-se como pôde e defendeu-se bem. E defender também é uma arte. Exatamente. portanto, eu acho que podíamos ter azar, não é? Mas era azar, porque antes disso falhamos um penalti, mandámos uma bola ao posto, tivemos oportunidades claras de golo e elas acabaram por não entrar. O Boavista marcar, era possível, não estou a dizer que não, mas também era preciso de facto azar se aquela bola entrava no fim. E para concluir, as vitórias mais agradáveis são aquelas que custam a ganhar. Eu gosto muito de ganhar por 7-0, porque não tem que me chatear nos últimos minutos. Mas estas também quando acabam sabem muito melhor, porque eu fiquei muito contente com esta vitória. Mesmo muito contente com esta vitória. Eu penso que o ano passado contra o Bolenses empatamos, não foi? Lá empatámos, foi quando racharam a cabeça ao nosso defesa direito ou na Anu. Eu já não me recordo quem era o treinador do Bolenses. Era o Petit, imaginou eu. Era o Petit. É o mesmo que faz estas equipas contra o Porto, sempre. O Petit tem esta particularidade, é meter a faca nos dentes contra o Porto e isto acontece sempre nas equipas dele. Ao menos é coerente, já era assim quando era jogador, não é? Também. se calhar foi um bocado de ressabimento nunca ter jogado no Porto, não é? Se calhar era isso que ele tinha gostado de ter experimentado, mas infelizmente, eu ligo infelizmente porque eu gostava dele como jogador. Eu gosto de ser como pessoa. agora, ele faz isso nas equipas dele, o Porto vê-se grego muitas vezes. Eu ouvi num programa, penso que até no domingo, foi no domingo exatamente, dois comentadores daqueles programas sobre futebol, penso que na RTP3, dizerem que o Porto estava com a estrelinha, ou tinha tido uma estrelinha neste jogo. Não, quem teve uma estrelinha foi o Boa Vista. O Boa Vista podia ter levado três ou quatro, não é? Porque eles podiam ter marcado um golo, se aquela bola não bate na barra e vai mais abaixo, era golo. Agora, os outros, era fora de jogo. Podia ter entrado, mas era fora de jogo. Pelo menos dois, que houve uma atrapalhação muito grande ali dentro da área e que um deles eu estou-me a recordar que o nosso guarda-redes o defende e depois há ainda um rebate que o Uribe dá ao peito à bola. Era fora de jogo. Se fosse o VAR era fora de jogo, claro. Exatamente. Por isso, quer dizer, quem teve estrelinha foi o Boa Vista que o guarda-redes e muito bem com 40 anos defendeu um penalti de um miúdo que inexperiente e que é a segunda vez que joga. Não sei se no ano passado jogou naquele estádio, mas que jogar naquele estádio não é para todos. Aquele estádio assusta um bocadinho. As pessoas parecem que estão em cima dos jogadores. E o penalti não é mal batido. O penalti é batido com pouca força, mas o penalti não é mal batido. O certo é que ele falhou. Se calhar se o Aro tivesse marcado o segundo penalti sobre ele que era penalti foi carregado pelas costas, se calhar se ele fosse marcar já não falhava o segundo. Por isso, quem teve a estrelinha no jogo foi o Boa Vista por não ter levado mais três e que seriam quatro. Mas é como o José Sousa diz, quer dizer, muitas das vezes o Porto já ganhou ao Boa Vista por cinco e por quatro e outras equipas. Nós gostamos, mas estas dão mais pica. Ganhar assim também dá pica porque eu não estou a tirar mérito nenhum ao Boa Vista. O Boa Vista este ano está melhor que o ano passado. jogou muito bem, tem bons jogadores e penso que se eles jogassem sempre assim durante o campeonato todo, se calhar estavam mais acima da tabela. Mas pronto, jogam sempre assim e as equipas do Petit jogam sempre assim e é contra o Porto. Mas o Porto tem realmente tido muitos jogos como diz o José Sousa em um mês de dez jogos. Tem jogadores muito cansados, há estas contrariedades todas. faltam-nos faltam-nos só penso que seis jogos faltam-nos seis vitórias faltam-nos seis vitórias e um empate. O Benfica vai ajudar para ganhar o Sporting por isso faltam-nos só Ou não contes com isso pá. É sempre ao contrário. Sempre ao contrário. Eu bando e mais longe nos últimos quinze anos ando sempre para torcer pelo Sporting à exceção do ano passado. Quem é que ganha o Benfica? O ano passado torce pelo Benfica ganhou o Sporting não dá. Não podemos contar com eles. Eu não quero que nenhum dos dois ganhe. Eu gostaria que perdessem os dois mas pronto isto não é possível. Mas julgo que eu penso que é Sporting-Benfica ou Benfica-Sporting? Já não me recordo. É Sporting-Benfica. O Sporting foi ganhar alguns 3-1. Pronto. Então pode ser que o Benfica se vingue e que nos ajude. Não vamos precisar da ajuda com certeza mas eu penso que o Benfica é capaz de chegar e tem equipa para isso para chegar lá e ganhar. Agora nós temos que fazer os nossos jogos e o Sérgio tem que agora continuar a gerir a equipa com pinças porque há jogadores muito pensados. vamos ver como é que vai ser até ao final da época. E na sequência deste jogo vou dar aqui uma notícia que me apareceu há pouco vinda diretamente do jornal Record que o título diz assim Aberto processo disciplinar ao futebol com o Leoporto na sequência do jogo do Bessa. Conselho de disciplina aguarda esclarecimentos por parte dos azuis e brancos. Ora bem o que vai na notícia é o seguinte o Conselho de disciplina ordenou a abertura de um processo disciplinar ao futebol do Porto na sequência do jogo com o Boa Vista de domingo relativa à Liga B1. Os motivos não são especificados no mapa de castigos publicado pelo CD pelo Conselho de disciplina referindo-se que o órgão aguarda esclarecimentos por parte dos azuis e brancos. Denotar que nessa partida o futebol do Porto foi sancionado com a reincidência tanto ao nível do atraso provocado no reinício de partidas como pela deflagração de objetos pirotécnicos por parte dos seus adeptos. O que é que tem a dizer em relação a isto? Sousa? Eu nem percebi muito bem a notícia se queres que te diga o Porto vai ser castigado sem ter passado não percebi peço desculpa. Basicamente é que foi abertou o Conselho de disciplina ordenou a abertura de um processo de disciplina ao Porto na sequência do jogo com Boa Vista. Os motivos não vêm especificados. Mas é a pirotecnia é isso? Os motivos não vêm especificados no mapa de castigos que por norma é publicado pelo Conselho de disciplina. O que se pode entender é que os castigos sejam relativos e provavelmente estes castigos devem provavelmente levar a multas quase de certeza por reincidência por atraso provocado no reinício de partidas portanto da primeira para a segunda parte ou neste caso antes do começo da segunda parte e pela deflagração de objetos pirotécnicos pirotécnicos por parte dos adeptos. É isto a juntar a juntar outra coisa outro título que diz portanto no conjunto dos dois dos dois dos dois dos dois clubes vamos dizer assim o Porto ou neste caso o Boa Vista Porto originou a multas de cerca de 20 mil euros olhando agora para o outro para o outro jornal ora bem atraso no reinício da partida provocou a coima no valor de mais de valor mais elevado ao Porto ok o jogo entre Boa Vista e Porto relativo à 27ª jornada da Liga Bill Wynn e agora estou a referir-me à notícia do jornal do jogo este jogo entre Boa Vista e Porto originou 18.314 euros em multas aplicadas pelo CD da Federação Portuguesa de Futebol aos dois emblemas portuenses os dragões ficaram obrigados a pagar a maior parte da punição monetária o Porto terá de desembolsar 16.070 euros multado pelo atraso no reinício da partida logo após o intervalo em 2.040 euros pelo arremesso de tochas mais 5.100 euros e pela deflagração de engenhos de pirotecnia 8.930 euros o Boa Vista tem de liquidar uma multa de 2.244 euros que se consubstancia em 408 euros por cânticos insultuosos entoados por adeptos achadrasados e por 1.836 euros pelo reventamento de artigos pirotécnicos o que é que vos apraz dizer em relação a isto? Olha fico muito contente que eles o problema que encontrem no Porto é o Porto não chegar a horas para a segunda parte portanto quando estamos a esse nível estou completamente tranquilo depois relativamente ao tema das multas e multinhas olha eu não percebo porque eu tenho visto nos jogos do Benfica e do Sporting constantemente inclusive nos jogos com o Porto a lançarem com atos biotécnicos seja o que for eu não sei se eles são multados ou não o que eu tenho a dizer é que até parece que a malta está com uma multa 16 e 20 e mais não sei o que o Porto acabou de sair do fair play financeiro há pouco tempo parece que querem outra vez que o Porto vá para lá deve ser isso não sei acho mesmo bizarro isto eu sinceramente acho uma palhaçada nós aqui discutimos futebol palhaçada deve-se discutir no circo acho uma coisa bizarra sinceramente relativamente a estes assuntos quer dizer nem sei o que dizer é evidente que o lançamento da pirotecnia eu não acho bem até porque já morreu em Portugal uma pessoa por causa disso por isso não entendo como é que isso entra para dentro do estádio tem que ver com a unidência de muita gente para isso entrar dentro do estádio porque isso não é não é uma folha de papel são explosivos e isso eu sou contra acho mal é que sejam os clubes a pagar por aquilo que os adeptos fazem pronto isso eu acho acho perigoso e acho que deveriam fazer mais para evitar para evitar essas situações infelizmente já morreu uma pessoa a sul não é mas pronto foi a sul se fosse a norte caiu o carmo e a trindade em vez de 16 mil seriam 16 milhões ou então apagaram-nos do mapa futebolístico de certeza absoluta se fosse connosco mas felizmente não foi connosco infelizmente para a pessoa que morreu isso foi a sul quanto a entrada em jogo na segunda parte tardia eu não sei eu já vi isso em vários em vários em vários jogos no Porto também acontece e não sei se isso é estratégia para enervar a equipa adversária não faço ideia não entendo porque é que isso acontece sinceramente e também não posso pronunciar se é justo ou não é justo a multa questão que estão é que estás para informar aqui os os ouvintes da rádio e a nós não faço ideia se é justo ou não e não percebo qual será a estratégia mas pronto acho que isso não é um problema a pirotecnia sim o resto acho que é como diz o Jair Sousa é circo e para circo no circo paguem para ir ao circo porque dentro do campo de futebol é para se ver bola e só bola bola 22 jogadores 11 de cada lado e uma equipa de arbitragem e o Porto é maior olha deixa-me só dar uma nota porque estávamos a falar dos 5 das 5 vitórias eu estava aqui a conferir aqui a minha estatística não estou fazendo a publicidade no 0-0 o Porto ganha há 9 jogos consecutivos estou a pôr taças e campeonato no Bessa há 9 jogos consecutivos dos quais nunca sofreu um golo e não sofre golos há 10 jogos porque há 10 jogos atrás empatou 0-0 portanto os últimos 9 ganhou sempre sem sofrer golos e já agora ficam a saber que a última vitória do Boa Vista contra o Porto data do dia 28 de abril de 2007 portanto nem eu sabia que a estatística nos era tão favorável parece que o novo Bessa novo só seja o atual estádio do Bessa tem sido vamos dizer talismã porque realmente o Porto ou ganha ou empata no Bessa nos últimos jogos para terminar vamos só aqui olhar muito rapidamente para esta para esta altura nesta altura do campeonato já só faltam alguns jogos já estão decorridos 27 jogos de 34 possíveis de 34 jogos que tem o campeonato português ou que tem a liga portuguesa e em 40 em 40 em 34 jogos o que é certo é que o Porto está em primeiro o Sporting em segundo o Benfica em terceiro e muito rapidamente José Souza e Alberto assim do género um minuto para cada um mais coisa menos coisa de janeiro até agora até março ou até meio de março ou pouco mais de meio de março o Porto é primeiro classificado já não está na Liga Europa mas até agora tem feito um percurso muito interessante desde janeiro até agora não pararam e estão em primeiro lugar com 6 pontos de avanço do segundo tem tido um campeonato mais do que de janeiro tem tido um campeonato super regular portanto na primeira volta são 17 jogos ganhou 15 empatou 2 e é na segunda volta também são ainda empatou 2 portanto espero que faça uma marca igual e que ganhe os 7 que faltam eu acredito efetivamente até o lavar do cesto é bem-dima eu só comemoro depois de estar garantido matematicamente portanto falta muito o Porto tem jogos muito difíceis o Porto tem que ir a Guimarães tem que ir a Braga tem que ir à Luz é verdade que o Sporting também tem alguns jogos complicados mas o Porto tem um calendário mais difícil agora o Porto alivia um bocadinho porque não estando de facto na Liga Europa consegue se dedicar mais às provas internas o Sporting está na outra prova interna que o Porto também está portanto tem a segunda mão contra eles e portanto eu acho que se não houver nenhuma nada de atípico o Porto há de mais cedo ou mais tarde acabar por conseguir a vitória no campeonato e na taça eu estou confiando que o Porto vai ganhar o campeonato isso é certo vai estar um bocadinho mais liberto tem menos jogos agora por ter saído infelizmente mas uma coisa má traz uma coisa boa vai ter jogos difíceis nenhum destes sete jogos vão ser fáceis nenhum deles espero que o Porto os consiga ganhar a todos e espero que o nosso adversário ainda perca mais pontos é isso que eu desejo agora o Porto está na frente do campeonato porque é a melhor equipa tem os melhores jogadores tem o melhor treinador joga melhor é o melhor ataque e está muito próximo de ser o melhor para já é a segunda melhor defesa mas é muito próximo de ser a melhor e por isso tenho todos os escondimentos porque tem belíssimos jogadores para se não se magoar tem belíssimos jogadores para que a gente chegue ao fim destas últimas sete jornadas e possa comemorar mais um campeonato é isso que eu desejo e é isso que eu espero e é uma certeza que eu tenho em mim porque acredito sempre no Porto o campeonato a partir de agora vai estar parado duas semanas vem aí seleção na quinta-feira e esperemos ter seleção também na terça-feira porque seria sinal ou seria um bom sinal de que a seleção portuguesa iria disputar pelo menos a final do playoff frente à Itália ou frente à Macedónia do Norte mas tudo isto vai poder saber na Rádio Nacional de Desporto quando às 19h45 de quinta-feira transmitirmos esse Portugal-Turquia um jogo que vale o apuramento um jogo para o apuramento final para o campeonato do mundo que se realiza entre novembro e dezembro já deste ano com o campeonato a parar com a Liga dos Campeões a terminar mais cedo ou a fase de grupos a terminar mais cedo mas isto temos muito tempo até lá chegar o que é certo é que o campeonato vai ficar parado duas semanas e daqui por duas e não daqui por duas semanas mas para a semana estamos todos de volta para mais um 45 minutos a Porto para falarmos de tudo o que vier de notícia em relação ao Futebol Clube do Porto e perspectivar aquilo que será o já não vou dizer o meio da segunda volta mas o que resta desta segunda volta do campeonato que o Porto repito está em primeiro lugar está com um avanço de 6 pontos em relação ao segundo classificado e de 10 se não estão em erro ajudem-me 12 do Benfica são 12 12 pronto é isso 6 em relação ao Porto portanto 6 pontos em relação ao Sporting segundo classificado e 12 pontos em relação ao Benfica da nossa parte é tudo estamos de regresso para a semana para continuarmos a falar do Futebol Clube do Porto até para a semana estamos juntos até para a semana na Rádio Nacional de Desporto